Amigos aí do Youtube, galerinha, então, vemos aqui mais um vídeo aí de perguntas, respostas e dicas Aqui dá uma dica aqui sobre uma coisa também que é muito importante aí para o nosso pH da nossa água Sabemos que precisamos fazer a correção de vez em quando do nosso pH Que a gente tem que ficar sempre regulando, né, que não pode deixar ácido nem alcalino demais E nós em uma das nossas pesquisas descobrimos uma maneira de corrigir o nosso pH, né, controlar ele Com o de maneira natural, né, que é com os tijolos aqui, que usamos o tijolo baiano Vai vir cerca de 10 tijolos para a caixa d'água de mil litros Ok? Se vocês quiserem uma explicação mais detalhada, só vocês darem aí uma entrada Nós temos um vídeo que é como corrigir o pH da água de maneira natural Então vamos lá, vou colocar aqui os tijolos aí para vocês darem uma olhada Então vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E é isso daí, gente Super dica aí, demoramos aí Demoramos aí um tempinho aí para descobrir aí, para achar sobre isso daí Que, né, vocês sabem, realmente precisa, é algo que tem necessidade E ficar sempre tendo que comprar remédio, ficar corrigindo não é algo muito legal Então, com esses 10 tijolos, nós conseguimos manter o nosso pH, que é o ideal, que é na média de 6.8 até 7.2 o nível do nosso pH, o normal para a nossa criação, que seja um bom pH E é isso daí, gente E é isso daí, gente, continue assistindo, espero que tenham gostado aí dessa dica aí, super dica E continue assistindo aí o nosso vídeo Dá um like aí no nosso vídeo e compartilha com seus amigos E se inscreva também, claro Obrigado